Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E além de imunizar as meninas contra o HPV, o Ministério da Saúde vai passar a oferecer também a vacina para os meninos, já a partir do ano que vem. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Felipe Leite. O Brasil será o sétimo país do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunização. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas, nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção. Uma ação, um nível de atenção básica que é a vacinação, pode impactar no nível de alta complexidade que é a prevenção do câncer. Então, mostra exatamente a capacidade de você conseguir reduzir as doenças prevenidas. A expectativa do Ministério da Saúde é imunizar quase 4 milhões de meninos de 12 e 13 anos contra o HPV. A oferta da vacina estará disponível gratuitamente no SUS a partir de janeiro de 2017. E gradativamente, até 2020, a oferta será estendida para meninos de 9 a 13 anos de idade. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também anunciou a incorporação da vacina contra a meningite C para adolescentes de 12 e 13 anos. Incluímos esta nova dose. A meningite C é agora fabricada na FUNED, o Laboratório Público de Minas Gerais. E estamos disponibilizando mais esta vacina no calendário de vacinação, que é uma campanha permanente. A vacinação está disponível todos os dias nos postos de saúde. A ampliação da cobertura vacinal contra o HPV e a meningite C só foi possível graças às medidas de economia promovidas durante os 100 primeiros dias da atual gestão do Ministério da Saúde. Na Semana da Criança, o Ministério da Saúde aproveita para reforçar a importância do teste do pezinho, um exame fundamental que deve ser realizado nos primeiros dias de vida do bebê. Esse exame é oferecido gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde e evita que a criança desenvolva uma série de doenças graves. Nós estamos aqui agora no momento na Unidade de Saúde da Família, em Cuiabá, Mato Grosso, Unidade de Saúde da Família do Jardim Santa Mália. Aqui nós realizamos o teste do pezinho. As orientações são feitas desde o pré-natal, as gestantes são orientadas a estar procurando a unidade de saúde. O Programa Estadual de Triagem do Natal, ele trabalha com todos os 141 municípios do nosso estado. Em todos eles, a coleta do teste do pezinho pode ser feita em unidade básica de saúde. Todas as unidades são habilitadas para isso. A coleta deve acontecer preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Para isso, basta que a mãe ou o pai leve a criança até a unidade com a cadeneta de saúde da criança para que a coleta seja feita. Como que é feito esse exame? É no pezinho, no calcanhar da criança. A gente fala para a mãe se acalmar, que não precisa ficar nervosa, porque tem que fazer esse exame. Eu já sabia porque eu já tive outro filho, né? Então, há 11 anos atrás eu também fiz nele. Mas, assim, no hospital também, durante o pré-natal, eu sempre dito, é lembrado que na primeira semana que o neném, depois que o neném nasce, tem que fazer o teste do pezinho, que é importante na primeira semana de nascido. Assim que nós recebemos as amostras, a recepção encaminha para o laboratório. Aí, aqui dentro, nós fazemos a triagem. Quando vem para cá, depois dessa seleção, as amostras são etiquetadas, depois são picotadas para todos os exames. A liberação dos exames nossos são tudo online. A gente libera, é encaminhada online, cada município tem seu login, a senha de acesso. A busca ativa que é feita mais, assim, rápido, como nós podemos dizer, são as alteradas. Antes de sair, nós temos o setor de busca ativa que já reconvoca essa criança. Sou mãe do Eduardo Rafael, de 2 anos e 11 meses. Ele trata aqui no Hospital Júlio Milho, desde quando recebeu o diagnóstico, né? No teste do pezinho do hipotiroidismo. Quando a Secretaria de Saúde da minha cidade, Rondonópolis, já viu que o exame deu alterado, já ligaram para o meu PSF, informando que tinha dado alterado, que eles tinham marcado uma consulta para nós aqui no Hospital Júlio Milho, em Cuiabá. No caso de um exame ter dado positivo, todo o acompanhamento e tratamento da criança é feito aqui em Cuiabá. As consultas são agendadas sempre aqui pelo teste do pezinho do Hospital Júlio Milho, eles entram em contato com a família, eles têm esse link direto. A triagem neonatal é talvez um dos exames mais importantes que a gente tenha condições de oferecer para as nossas crianças. Por quê? A gente tem a chance de diagnosticar doenças muito graves, muito sérias, que devem ser acompanhadas desde o início e impedir sequelas que muitas vezes são permanentes. Então, o fato de eu ter o exame disponível e ter o acompanhamento disponível significa que posso dar uma melhor qualidade de vida para essas crianças. É uma forma de prevenir algumas doenças, de a gente cuidar melhor do nosso filho e é uma coisa gratuita, que está na porta de casa. Então, não tem por que não fazer. Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E até a próxima! Obrigado.